Não vai tanto Investe-se com o disco Aqui na nossa rua, Vila Bum Amada Lua Essa é para todos os políticos Para todos os que pensam que são críticos Não espere de mim O que nós vemos na TV É tudo mesmo assim Se dependemos de vocês Suas palavras me condenam Mas não trazem soluções Escute o grito Pega ladrão, se ploma pra roubar Não se pega ladrão Atrás de uma vada suja Pega ladrão, se ploma pra roubar Não se pega ladrão Atrás de uma vada Mais de quatro em quatro anos A esperança se renova Talvez pelas eleições Ou talvez seja pela Copa Já não vejo o sorriso de quem vai pra escola Se no país da bola o negócio é jogar Já não vejo o suízo de quem vai pra escola Se no país da bola o negócio é E as ruas vão fazendo crack E o crack vai fazendo as ruas E as ruas vão fazendo crack E o crack vai fazendo as ruas E as ruas vão fazendo as ruas E as ruas vão fazendo as ruas Obrigado.